Música Conversa com o meu povo É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez Dentro desse mês que tem uma série de celebrações de tamanha importância Que nos fazem estar muito unidos à vida da igreja Como aliás deveríamos estar sempre Além da grandiosidade do sírio de Nazaré que celebramos E encontramos ainda na quadra Nazarena Vamos até a próxima segunda-feira Quando teremos o recírio e assim fechamos as celebrações do sírio de Nazaré deste ano Mas estamos nesses dias preparando-nos para a grande celebração da jornada missionária mundial Que a igreja celebra no próximo domingo E esse domingo 23 de outubro Em todos os recantos do mundo Queremos refletir e aprofundar a realidade da missão E o Papa Bento XVI escolheu como lema Dessa jornada missionária mundial A palavra do Evangelho de São João Capítulo 20, versículo 21 Como o Pai me enviou, também eu vos envio Comenta Bento XVI Por ocasião do jubileu do ano 2000 O Papa João Paulo II No início de um novo milênio da era cristã Reiterou firmemente a necessidade De levar a todos o anúncio do Evangelho Com o mesmo zelo dos primeiros cristãos Este é o serviço mais valioso Mais importante Que a igreja pode oferecer à humanidade E em cada pessoa Na busca das razões profundas Para viver em plenitude a própria existência Por isso este convite Ressoa cada ano na comemoração do Dia Mundial das Missões O anúncio incessante do Evangelho Dá à igreja o seu fervor O seu espírito apostólico Renova os métodos pastorais da igreja Para que sejam sempre adequados Às novas situações E animadas por um permanente Impulso missionário A ideia da missão revigora a fé E a identidade cristã Dá novo entusiasmo Dá novas motivações A fé se fortalece quando se doa Quando ela se oferece Quando as pessoas se colocam À disposição das outras Comunicando a beleza da fé que receberam Vai e anuncia É a tarefa que a igreja Quer oferecer como responsabilidade a todos nós Este objetivo é continuamente renovado Na celebração da Eucaristia E ide em paz O Senhor vos acompanhe É sempre a missão O final da missa É sempre a realidade da missão Para que nós comuniquemos às outras pessoas Aquilo que celebramos na Eucaristia De cada domingo Todas as pessoas que encontram O Senhor ressuscitado Sentem a necessidade De dar a notícia aos outros Como fizeram os dois discípulos de Emmaus Depois de reconhecerem o Senhor No partir do pão Eles partiram de imediato E voltaram a Jerusalém Onde encontraram reunidos os onze E referiram o que tinha acontecido Ao longo do caminho João Paulo II Exortava a nos mantermos vigilantes E prontos A correr aos nossos irmãos Para levar o grande anúncio Vimos o Senhor É aquela palavra Que está também na boca de Maria Magdalena Eu vi o Senhor E eis o que ele me disse O anúncio do Evangelho Deve chegar a todas as pessoas Esta é a graça própria A vocação da Igreja A sua identidade mais profunda A Igreja existe para evangelizar E por isso Nem a Igreja no seu conjunto Nem qualquer um dos cristãos Ninguém pode se fechar em si mesmo A Igreja está enraizada Num determinado local Para nós Que somos de Belém Aqui A Igreja de Belém A nossa Arquidiocese Enraizada aqui Mas para ir mais longe A sua ação Como consequência Da adesão à palavra de Cristo E a graça que vem do seu amor Se faz plenamente E atualmente presente A todos os homens E a todos os povos Para conduzi-los A fé em Cristo Temos a responsabilidade De levar a todos A mensagem do Evangelho Bento XVI Nos faz entender Que esta tarefa Não perdeu a sua urgência A missão do Cristo Redentor Confiada à Igreja Está longe de ser concluída Uma visão da humanidade Nos mostra Que esta missão Ainda está no começo E que devemos Colocar-nos inteiramente A serviço Da tarefa missionária Não podemos Permanecer tranquilos Com o pensamento De que após dois mil anos Ainda existem pessoas Que não conhecem a Cristo E que ainda não ouviram A mensagem da salvação Não só Mas se amplia As fileiras daqueles Que apesar de terem recebido O anúncio do Evangelho O esqueceram E o abandonaram Já não se consideram Mais na Igreja E muitos ambientes Em mesmo sociedades Tradicionalmente cristãs São hoje refratários E não querem abrir-se Para a fé Regiões do mundo Que antes eram missionárias Agora São missionadas E o grande João Paulo II Dizia Que iria acontecer O tempo em que A América Latina E a África Evangelizariam de novo Outras regiões Como a Europa Áreas de onde Saíram os missionários Para levarem A boa nova Do Evangelho Está em andamento Nós agradecemos A Bento XVI Nos fazer entender isso Está em andamento Uma mudança cultural Alimentada pela globalização Por movimentos de pensamento E pelo relativismo Uma mudança que leva A uma mentalidade A um estilo de vida Que jogam fora A mensagem do Evangelho Como se Deus não existisse E que exaltam apenas A busca do bem-estar Do dinheiro fácil Da carreira Do sucesso Como objetivo de vida Mesmo em detrimento Dos valores morais Ora Se essa tarefa É tão urgente Tão importante Temos que tomar consciência De que ela é Uma responsabilidade Que cabe A todos os cristãos De fato A missão universal Envolve todos E sempre O Evangelho Não é uma propriedade Exclusiva De quem o recebeu Mas é um dom Para partilhar Uma boa notícia A ser comunicada E este dom Compromisso Que é confiado Não a alguns Mas a todos os batizados Que no dizer Da primeira carta De São Pedro São uma raça eleita Uma nação santa Um povo Escolhido por Deus Para que se proclame As maravilhas Das obras de Deus Em todas as atividades Atividades humanas É possível evangelizar A atenção e a cooperação No trabalho de evangelização Não podem ser limitadas A alguns momentos E ocasiões especiais E também não podem ser consideradas Como uma das muitas Atividades pastorais Ela é essencial A dimensão missionária E portanto Deve ser mantida Sempre presente É importante Que sejam os batizados E sejam as comunidades Eclesiais Interessadas Não de uma maneira Ocasional na missão Mas de maneira constante Como forma de vida cristã E o dia mundial das missões Não é um momento isolado Durante o ano Mas uma valiosa oportunidade Para parar E refletir Sobre como responder A vocação missionária Uma resposta essencial Para a vida da igreja E neste próximo domingo Dentre outras canonizações O Beato Guido Maria Conforte Fundador dos Xaverianos Um bispo italiano Será canonizado E os Xaverianos Que trabalham na nossa arquidiocese E em outras áreas Do estado do Pará Estão com uma grande alegria No coração Porque É o reconhecimento Da missão Que eles foi confiada Através do seu fundador Responsabilidade de todos E a igreja nos oferece Muitos missionários Papas, bispos, sacerdotes Religiosos, religiosas Leigos e leigas Que assumiram A responsabilidade Da missão A evangelização Na qual queremos Estar envolvidos É um processo Que inclui vários elementos Dentre estes Uma atenção especial Sempre foi dada A solidariedade Este é um dos objetivos Também do dia mundial Das missões Que pede também Ajuda para a realização Das tarefas de evangelização Trata-se de criar Instituições necessárias Para fortalecer a igreja Através dos catequistas A formação dos seminaristas Para que tenhamos Bons sacerdotes Também para Que existam melhores Condições de vida Das pessoas Nos países Onde aparecem Tantos fenômenos De pobreza Desnutrição Sobretudo infantil Doenças Falta de serviços De saúde E de educação Isso também faz Parte Da missão Da igreja O Papa Paulo VI Dizia que A evangelização Não pode Aceitar Que as questões Relativas A promoção Humana A justiça A libertação De todas as formas De opressão Fiquem fora Da compreensão Da lição Do evangelho O dia mundial Das missões Reavive Em cada um De nós O desejo De ir Ao encontro Da humanidade Levando Cristo A todos E o Papa Bento XVI Quando enviou Esta mensagem Que já foi publicada Há duas semanas Na voz de Nazaré Para que todas As paróquias A tenham Nas mãos E possam Divulgá-la Neste próximo domingo Concedeu a todos A sua benção Apostólica O próximo domingo Três atitudes Oração Pelas missões Despertar Para a vocação Missionária E também A grande coleta Missionária Todas as paróquias Do mundo inteiro No próximo final De semana As coletas Se destinam A esta jornada Missionária mundial É o dia mundial Das missões O nosso convite É que todas as pessoas Acolham Esta palavra E que se disponham Também a dar A sua ajuda Nessas várias dimensões Da consciência Missionária Fique conosco Estamos de volta E daqui a pouco Retornamos Com a conversa Com o meu povo Música 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 Obrigado.